Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Se ligar no papel, não comita engano, você tá decorando pra mim há uns 3 anos Tá ligado, você mesmo sabe disso, e se é freestyle, tá ligado, eu vou chegar no compromisso Bagulho é doido, eu vou chegando na moral, agora eu te destruo em cima desse instrumental Tá ligado, mano, sem neurose, sem call, decora, decora pra mim, sabe que eu só sou terror Bagulho tá doido, sabe disso, meu parceiro, isso é freestyle, sabe que eu sou verdadeiro Que pena que a Eduarda não tá aqui, senão você ia passar vergonha aqui no free Bagulho é muito doido, eu sou talento, perguntei, Eduarda, você pegou Yang, ela falou, não, ele é nojento Bagulho tá sério, isso é verdade, vou chegando na sagacidade, sabe da simplicidade Bagulho é muito doido, tranquilão, vou ter que explorar pra rapazes, eu sou o piliderão do cagão Se ligar no top, é ver se pronto, você é o arão do cagão, porque você cagou no futebol Bagulho é muito doido, tá ligado, meu parceiro, agora você vai ver o que é freestyle Direito de resposta, Luiz Piang, o joguinho da sua história Ai, mano, correto e merda, a bagulha vai ficar neurótica nessa porra Aí, eu vou falar a verdade, neguinho, você é fraco, você não tem sagacidade Aí, você falou que eu decoro pra você, mas tá ligado, hoje no freestyle tu vai se fuder Aí, cê quer falar de mulher na levada, mas tá ligado, mano, você falou da Eduarda Aí, parceiro, sabe que eu chego e rimando na fé, clara língua, vem de BH pra te ensinar a comer, moleque Cusão, eu chego na sessão, bagulho tá sério, neguinho, eu chego fazendo e tô tranquilão Aí, você quer gastar no free, parceiro, eu chego bolado, fazendo uma flipada, sou iang MC, no freestyle, sabe que eu sou o mais brabo A porra dança em teu nariz, igual a porra de um puto, velho dobrado Caralho, você tem mó narigão, parceiro, eu chego mandando um freestyle bolado, sabe, aqui na dicção Aí, menor, deixa eu te falar, você pode falar de Eduarda que tem outras vezes, mesmo assim você não vai me ameaçar Mais 45 e iang, 45 e iang, eu chego na batalha de sangue, neguinho, sabe que meu foi uma arma Que é bang bang menor, agora você sabe caminhar um só, neguinho, cê tá ligado que no flip, você é o pior Você solta com a fifa, parceiro, deixa eu te falar, porque o bagulho é sério, eu chego para te gastar Você solta com a fifa, eu chego no estanque, a porra do seu nariz tem que usar cinco dor grande pra medir Parceiro, que eu chego aqui no flip, que o bagulho é sério, que eu sou iang MC Aí, parceiro, agora na vitamina, olha o tamanho da porra da tua narina Caralho, você quer me gastar aqui na levada, porque o bagulho é sério, parceiro, você falou Eu tô usando decorada, neguinho, não preciso usar decorada pra ganhar Porque eu prefiro perder sujeito com homem do que decorar Eu prefiro perder igual homem do que decorar pra você Porque o bagulho é sério, eu vou chegar na R.I.A.P., aqui é sem cannabis sativa Eu tá ligado, neguinho, cê tá ligado que a rima aqui te irrita Eu falo de cannabis sativa até lembrei da cannabis Mas cê tá ligado, parceiro, você não é árabe Aí, eu vou ter que falar, cannabis sativa, mano, eu cheguei aqui só pra rimar LSD, anfetamina, nicotina, cocaína, cannabis sativa, óbvio, mescanina, cogumelos, heroína Mas nada se compara ao tamanho da sua narina Direito de resposta, MC A lei tava decorando pra ganhar 45 segundos Aí 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 Meu nariz é um couturvelo dobrado, a rima é eterna Olha a porra da sua teta, parece minhas duas pernas Ninguém tá falando nada, meu parceiro Isso é freestyle, tá ligado? Eu rimo, eu sou verdadeiro, cê falou Dica pipa, dica aí pra combate Tá vendo como é que eu faço aqui nesse ataque É a resposta, parceiro, eu tô tranquilão Hoje eu te conto intimação, bota, ô, tá cagão Bagulho, tá vendo? Tu é frango Tá vendo, meu parceiro, cê sabe, seu espírito é o banco Bagulho, tá vendo? Meu parceiro aqui no frito Tu é gordo pra caralho, como tu entrou aqui E ninguém tá entendendo nada, meu parceiro Eu vou chegar no sabe no freestyle, que eu sou verdadeiro Bota pra caralho o sapatinho Porra A teta tá cutucando até jacinho Sem ligar no papo na moral Isso é freestyle, tá ligado? Eu faço aqui no instrumental Andava de skate, usava headbone Sua teta é igualzinho o chicote do Indiana Jones Oooooooooh Câmbulo tá aí pra frente, hein Dá licença aí, Yang Dá licença aí Dá licença aí Dá licença aí Vamos botar a batalha Meu irmão Tua mente é foda Aí, a capacidade da tua mente é magnífica Mas caralho, não foi? Não foi o quê? Tá bom né Possiga, possiga Tô zoando, tá Para MC Doug contra MC Yang Quem guarda Barulho que gostou da rima do freestyle Do MC Doug Barulho para quem gostou do freestyle da MC Doug É parecido ou tava distraído O nome né Então vamos voltar no começo Barulho para quem gostou mais da rima da MC Doug Barulho para quem gostou da rima da MC Doug MC Doug MC Doug Música